Ah, vamos Twilight, temos que ir para o Festival da Noite do Pesadelo. Ah, você é aquele vovô pirado da vila dos aposentados em Ponyville? Sou Star Swirl, o Barbado. Pai do feitiço aminomórfico. Você leu o livro que eu te dei sobre a história obscura do unicórnio? Parece importante. Noite do espanto pra tremer, temos doces pra comer. Oi, pessoal. Belas fantasias. Feliz noite do pesadelo, vovó Smith. Eu devia ter ido dormir cinco horas atrás. Pipsqueak, o pirata às suas ordens. É a minha primeira noite do pesadelo. Desde que você mudou pra cá? Não, a minha primeira noite do pesadelo de todas. Chega de conversa mole, tempo é doce. Piqui Pai, você não dá um pouco velha pra isso? Velha pra doce de graça? Nunca. E aí, gostou? É uma bela fantasia, Twilight. Ficou um palhaço estranho fantástico. Palhaço? Olha só a barra desse hobby. É bordado a casco. É uma bela fantasia. Vovô. My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza A senhora certa E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony Star Swill, o Barbado É simplesmente o feiticeiro mais importante da era pré-clássica Ele criou mais de 200 feitiços Até tem uma prateleira na Biblioteca da Mágica em Canterlot com o nome dele Eclipse da Luna Eu devia juntar um grupo de pôneis para ensinar história para os pôneis Aposto que todos adorariam E você, Spike? Uhum Adorei Ei, olha, já chegamos Vamos comer alguma coisa? Toilet, Toilet, olha só quanto doce Dá para acreditar? E aí, fomos para a casa da Cheerilee E ganhamos mais guloseimas Certo, Bibi? Com certeza E aí, tivemos que parar e esperar a vovó E aí Ah! Ribble Dash, isso não foi legal Relaxa, sua careta É a melhor noite do ano para brincadeiras Olha o que você fez com o Spike Ah, tudo pela diversão Ah, ah, olha, tem mais um grupo ali Feliz noite do pesadelo, Applejack Oi, Spike, oi, Twilight Bela fantasia Obrigado, sou um dragão Ela se referia a mim, Spike Com essa barba, você parece um cantor cestanista E já que estamos aqui, que tal pescar uma maçã? Obrigada, pessoal E bem-vindos ao festival da noite do pesadelo Bom, todos os pequenos pôneis que estavam recolhendo doces Devem seguir a nossa amiga Zecora Para ouvir a lenda da... Da... Lua do pesadelo! Uuuuuh! Ahahahahahahahahahah A voz faria melhor efeito se ela não estivesse vestida assim Me sigam e muito em breve Vocês ouvirão a história do pesadelo da lua Escutem com atenção, meus pequenos queridos Vou contar de onde vem esse seu medo Do pesadelo da lua tão escuro e assustadora Do pesadelo da lua que deixa vocês alertas Todo ano, colocamos um disfarce Para nos salvar dos olhos atentos dela Porque a lua do pesadelo só quer uma coisa Devorar pôneis num golpe rápido Aaaaaah! Faminta, ela paira no céu Se ela não ver pôneis, ela passa direto Então se ela vier e tudo estiver limpo Equestria estará segura por mais um ano Ah, senhorita Zecora Se usamos fantasia para nos escondermos da lua do pesadelo Para ela não nos devorar Por que temos que dar para ela uma parte dos nossos doces? Uma ótima pergunta, meu amiguinho Você não pode ofender a lua do pesadelo Enche a barriga dela com uma ou duas guloseimas Para ela não voltar e devorar você Aaaaaah! Aaaaaah! Vamos pagar um doces e aí? Vamos embora! Aaaaaah! 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 Princesa Luna Cidadãos de Bonifil Agradecemos a sua minúscula vila com a nossa presença Pra vocês poderem ver a verdadeira princesa da noite Uma criatura não mais de pesadelos Ao invés disso, um pônei que deseja o seu amor e admiração Juntos vamos trocar essa comemoração terrível Por uma festa brilhante e gloriosa Vocês ouviram isso? A lua do pesadelo disse que vai festejar com todos nós O quê? Não, crianças, não Não há mais motivo para nos temerem Gritos de alegria é o que a sua princesa deseja E não gritos de terror Madame Prefeita A vossa princesa da noite, Sheik-Loh Qual o problema com vocês? Então, tudo bem Que assim seja Não vamos nos incomodar com a tradicional despedida real Eu vou lá falar com ela Você não pode fazer isso Ela é a lua do pesadelo Não é não Eu vi os elementos da harmonia a transformarem de volta em bondosa Mas parece que ela está com problemas para se adaptar após uma ausência de mil anos Princesa Luna? Oi, o meu nome é... Star Zero, o Barbado Fantasia elogiável Até os sinos estão corretos Obrigada, finalmente Alguém que entende a minha fantasia Ah, eu sou a fim de dar as boas-vindas à nossa festa O meu nome verdadeiro... Twilight Sparkle Foste tu que lançaste os poderes da harmonia sobre nós e cancelaste nossos poderes sofridos O que foi uma coisa boa, né? Mas é óbvio Não podíamos estar mais felizes Isso não está claro? Bom, é que eu tenho a impressão que você está gritando comigo Mas esta é a voz tradicional da realeza de Canterlot É uma tradição falar usando o nós real quando... Nos dirigimos aos nossos súditos Sabe, isso pode explicar por que a sua aparência teve resultados confusos Acho que se você mudasse um pouco o seu método, poderia ter uma recepção mais calorosa, não acha? Mudar o nosso método? Abaixar o volume Oh, estivemos presas durante mil anos Não tenho certeza se conseguiremos Não se preocupe, princesa A Fluttershy pode te dar umas boas dicas Ela é delicada e reservada e tem uma voz doce Vai embora, não tem dança aqui Nada de visita na lua do pesadelo Fluttershy, sou eu, a Twilight Ah, é você? Ai, a lua do pesadelo? A lua do pesadelo! Ah, espera aqui Fluttershy! Está lembrada da Princesa Luna? Encantada! Igualmente A Twilight Sparkle falou da doçura da sua voz Pedimos que tu nos ensine a falar como tu falas Tá bom Vamos começar a lição? Tá bom Devemos imitar a sua voz? Tá bom Que tal assim? Legal, acabou Mais baixo, princesa Que tal assim? Melhorou, certo, Fluttershy? E que tal assim? Está pegando jeito E que tal agora? Isso, muito bem Eu te agradeço, cara Fluttershy A nossa voz normal com certeza vai ganhar os corações dos teus colegas cidadãos Fluttershy, esconde a gente! A lua do pesadelo tá aí! Ela roubou a voz da Fluttershy pra ela não gritar enquanto é devorada! Não, crianças, esperem! Ou melhor Esperem, crianças, esperem! Vamos, princesa Hora do plano B Não adianta Twilight, Sparkle Nunca gostaram de nós Isso não vai mudar A minha amiga Paul Jack é uma das pôneis mais agradáveis Com certeza ela vai ter alguma ideia Cuidado aí, parceiro! Ah, é Paul Jack? A princesa tá precisando de conselhos pra se adaptar aqui Se adaptar? Ah, é? Ah, bom! Isso é fácil Basta ter a atitude certa Relaxa um pouco Ou seja positiva Participe dos jogos Divirta-se! Divertir-se? De que diversão estás falando? Me esclareça Para que serve isso? Tenta dançar as aranhas na feia Você consegue, princesa? Sua princesa aprecia essa diversão De que outras maneiras podemos experimentar isso? Arremessa, princesa Diversão dobrada O que acha de pescar umas maçãs? Temos as melhores maçãs de equestria, princesa Peço que nos chames Me chame De Luna, cara Applejack Escutem, cidadãos Todos vocês me chamem de Luna Me mostra pescaria de maçãs Oi, meninas Viram o Peep? Nós perdemos ele Da última vez que corram A lua do pesadelo Está devorando o Peep e o Squeak Corram todos Devoraram um pedaço das minhas costas Isso é mentira Suas costas estão inteiras Entocadas Seu moleque mal agradecido Caro cidadão Por favor, não se afastem Vamos nos juntar na... Diversão? Não é diversão suficiente? Então o que acham disso? Viva! Quantos pontos eu ganhei? Não puxam! Sou vossa, princesa, e vos ordeno! Vitória! Vitória! Princesa, lembre-se É melhor não gritar Não Twilight Sparkle Temos que usar a voz tradicional da realeza de Camínio Para o que vamos dizer em seguida Já que ao invés de amar a sua princesa Preferiram temê-la E desonrá-la com essa comemoração insultante Decretamos que a noite do pesadelo Seja cancelada Para sempre Ai, puxa Tava tudo indo tão bem A lona tava feliz O povo da cidade tava feliz E agora olha isso Eu queria ser um zumbi ano que vem Não terminou ainda O que você vai fazer? Vou tentar o que faço de melhor Ensinar Princesa Por favor, me deixe Princesa Lamento que a coisa não tenha saído como queríamos Mas você tem que acreditar em mim Quando eu digo que a noite do pesadelo É uma das nossas festas mais populares Sim Dá pra perceber pelos adoráveis gritos Das crianças quando elas fogem de mim Princesa Não, nada de gritar Tem que ficar quietinha sem dar um pio, tá bom? Tem uma coisa que eu quero que você veja E prometo que não tem perigo Mas você não pode de jeito nenhum gritar Você promete não gritar? Uhum Pinkie Pie Tá lembrada da Princesa Luna, certo? Ah A líder das crianças apavoradas Viestes para fazer as pazes? Estou no pesadelo Oh, no pesadelo Oh, no pesadelo Drangle Ela mudou, Pinkie Ela deixou de ser Maya assustadora E com certeza ela não quer te devorar Bom, eu sei Eu sei disso Puxa vida, Twilight Eu sou quase do tamanho dela Como ela vai me devorar? Então por que você sempre foge dela e grita? É que às vezes é mais divertido ficar com medo Divertido? Pinkie Pie, você é um gênio Não sou não, sou uma galinha Princesa Luna Finalmente descobri por que está tão difícil gostarem de você Perdoe-me se apaguei o meu entusiasmo Vem comigo Vou explicar tudo a caminho Nossa Eu nunca pensei que a minha primeira noite de pesadelo seria a minha última Venha, pequeno Pepe Não se preocupe A noite do pesadelo não terminou ainda Sobraram doces para serem distribuídos Para que a lua do pesadelo nos pulpe a vida Isso Vamos, pequenos pôneis O que é a noite do pesadelo sem acostumar a distribuição de doces? Não vão querer que a lua do pesadelo devore vocês Não é mesmo? A peruca da prefeita é muito legal E aí, crianças, não estão se divertindo? Adeus, lua do pesadelo Para sempre Cidadãos de pônei Foram sábios ao trazerem esses doces para mim Estou contente com a alveia Tanto que acho que vou comer os doces ao invés de... Devorar vocês Não tenho certeza se isso teve o efeito que você queria, Twilight Sparkle É só esperar O quê? Aguardar até que eles gritem mais? Ah, Princesa Luna Eu sei que não vai mais ter a noite do pesadelo Mas será que você podia voltar no ano que vem para nos assustar assim mesmo? Menino, estás dizendo que... Gostas que eu te assuste? É muito divertido Assustador, mas divertido É mesmo? É, a noite do pesadelo é minha noite preferida do ano Muito bem Então teremos que voltar com a noite do pesadelo Uou! Você é a minha princesa predileta! Ela disse que sim, gente! Viu? Eles gostam de você, princesa Será que é verdade? Ou mais maravilhosa das... Ou melhor Ou mais maravilhosa das noites Querida princesa Celestia Quando você me mandou para a Ponyville Eu não entendia nada de amizade Esta noite encontrei alguém com o mesmo problema Sua irmã, a Princesa Luna Ela me ensinou que uma das melhores coisas que se pode fazer com amizade É dá-la aos outros E ajudá-los a encontrá-la por conta própria Estou contente por relatar que toda a Ponyville aprendeu Que mesmo que alguém pareça um pouco intimidante e muito assustador Quando você lhe oferece amizade Você descobre um novo pônei lá no fundo E mesmo que a minha fantasia de Starsville o Barbado Não tenha sido um sucesso Esta acabou sendo a melhor noite de pesadelo de todas Fuzzleks, será que podia prender aquela janela? E me alerta se alguma coisa assustadora chega perto da cabana Ou quem eu quero enganar Quando alguma coisa assustadora chega perto da cabana Por favor, me fala que meu esconderijo está pronto Oh, olha, você abasteceu com tudo que eu preciso pra sobreviver nessa noite horrível Obrigada, obrigada a todos Agora não preciso pôr o casco pra fora até essa coisa toda terminar Oh, não! Não tem cenoura? Temos outros legumes frescos que você possa aproveitar Ou quem sabe ceno Mas isso quer dizer que eu vou precisar sair? Na noite do pesadelo Eu não imaginei como seria Comigo dividindo a magia Aventuras, diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza, na hora certa E a magia está completa Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony, a amizade é mágica! Mestra do susto Pesadelo, tô com medo Como doce, sujo dedo Pesadelo, tô com medo Como doce, sujo dedo Flettershy, o que está fazendo Perambulando aqui fora É noite do pesadelo, está lembrada? Como eu poderia esquecer? Oh, acho que vai poder me emprestar Um pouco de feno, não é mesmo? Esqueci de fazer estoque da comida do Angel E parece que você tem bastante Preciso dele para o labirinto mal-assombrado Da família Apple O labirinto mais assustador que jamais existiu Sabe lá o que se esconde lá dentro Oh, tenho certeza que não sou eu É aquele pôni mumificado que acaba de saltar pra cima de você Eu não sei Será? E que barulho estranho é esse abaixo das suas patas Quem sabe seja um osso dos pônis que não conseguiram sair vivos Ossas? São uvas sem cascas ou mil globos ou colheres escorregadios Dicarando de além do túmulo Por favor, me diga que são uvas Oh, eu nunca vou dizer Ei, o que ficou preso na garganta dela? Twilight? Oi Você acha assustador agora? Espera até terminar Tudo bem Eu vou acreditar em você Ei Um minuto aí É noite de pesadelo E você está aqui, não protegida na sua cabana Isso é o que eu tô pensando? Que eu banquei a Bob e esqueci de estocar comida pro Angel E tive que sair atrás de alguma coisa E fiquei assustada E vim aqui na esperança da Twilight ter alface pra eu dar pra ele Ah Pensei que você ia sair com a gente essa noite Mas é óbvio que não Eu não podia sair essa noite Não podia Tecnicamente falando, agora você já tá fora Não, acho que isso é verdade Bom, se você ficar aqui fora um pouco mais com suas amigas Eu sei que elas ficariam super animadas Você acha mesmo? Você as deixaria muito contentes se ficasse com elas Elas não iam acreditar Vamos, Fluttershy O que você acha? E aí? A coisa ficou muito, muito quieta E de repente eles perceberam que os balões nunca tinham sido enchidos Eu já contei pra vocês sobre a noite em que o manequim adquiriu vida E perseguiu todas as fantasias O que aconteceu? Acabei de contar, querida, o manequim adquiriu vida e perseguiu as fantasias Oi, meninas Fluttershy O que você tá fazendo aqui? Tá tudo em ordem? Tá tudo bem, sim Na verdade, mais do que bem Eu resolvi me juntar a vocês nas festividades da noite do pesadelo Fala sério Você? Sair? Esta noite? Em todas as noites do pesadelo eu me fecho na minha cabana e não saio antes do amanhecer Mas é como quando tinha medo de cantar na frente de todo mundo Se eu não tivesse tentado, eu nunca descobriria o quanto gosto disso E sentimos falta da sua cantoria A Fluttershy com a gente na noite do pesadelo? Com certeza é a notícia mais maravilhosa que já ouvi na minha vida Você pode usar uma fantasia e brincar de jogos na noite do pesadelo E comer maçã do amor com a gente Não esquece da melhor parte O labirinto de milho da minha família Tudo bem, o labirinto Só se você tiver afim Eu tô Eu tô pronta pra enfrentar a noite do pesadelo Legal Eu só tô praticando Múmia? Não Pônei sem cabeça Não Vampiro vegetariano? Ai, com certeza não Sabe, Fluttershy A beleza da noite do pesadelo é que você não precisa usar uma fantasia assustadora Oh, essa vai ficar o máximo em você Fantasias de época estão na moda este ano Quê? Não gostou? Se encontrarmos alguma coisa apavorante e precisarmos fugir Todas essas camadas podem me atrasar ou pior, me fazerem tropeçar Ah, eu nunca pensei nisso Não tenha medo Oh, esse aqui é espetacular Eu o chamo de mascarado Um simples vestido preto por baixo Mas com essa máscara ornamental bem decorada Uma máscara? Não Pode ser muito difícil enxergar através dela É, mas é aberta nos olhos Mas como vou enxergar o que tem a minha direita ou a minha esquerda? Imagino que sua visão ficaria um pouco obscurecida É sua primeira noite do pesadelo fora e queremos que você fique confortável E se eu usar só o vestido? Ah, claro querida, tudo bem É tão simples e assustador Ah, que lindas! Olha pra vocês, minhas fantasias caíram como roupas Ui, a gente vai se divertir que só Ah, Flora Shai Cadê sua fantasia? Já tô usando Ah, entendi! Você é um assaltante escapando noite adentro Você é uma nincha escapando noite adentro Você é um alcaçuz negro escapando noite adentro Quase Vou pra um baile à fantasia sem a máscara Oh, que legal! Não é legal, gente? Ah, muito criativa! É, aqui é! Resolve deixar os jogos assustadores pro ano que vem Quando a Fluttershy estiver mais acostumada com isso Girando, 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 girando Sem parar, continue girando Tá legal? Vai! Boa sorte pra ganhar de mim, Fluttershy Bom Só que se eu tô vendada e alguém pula na minha frente Eu não vou ter absolutamente nenhuma chance de me defender Tudo bem, querida Você não tem que fazer nada que não que Estamos contentes com a sua presença Não precisamos terminar essa brincadeira Tem uma outra que eu sei que você vai adorar Pescar maçãs com a boca Fluttershy? O que foi? É que... O que acontece se quando a minha cabeça estiver no fundo da água Algum monstro assustador aparecer? Como é que eu vou ouvir que tô sendo atacada? Hora dos doces! Ah, é? E sacolas de doces? Cada sacola foi feita especificamente pra cada uma E tem os seus doces prediletos Ai, que demais! Ai, pega, pega! O que você tá esperando? Bom, é que... E se quando eu estiver comendo um desses doces grudentos A minha boca fica colada e eu não puder pedir ajuda? Minha nossa, nós só começamos a comemorar a noite do pesadelo juntos E eu já tô estragando toda a diversão de vocês, não é mesmo? Você não tá estragando toda a diversão? Não, só tipo um noventa pro... Uma pertinha Eu quero muito fazer isso, mas... Tem tanta coisa que me apavora nessa noite Que eu não poderia prever o que me deixaria mais assustada A não ser que você fosse a causadora do susto Ela assustar a gente Ah, você tá falando sério A coisa que você odeia é ser assustada Mas se você fosse a causadora do susto, aí... Aí posso ajudar vocês a se divertirem E ainda posso participar da noite do pesadelo Então, você gostou da ideia? Olha, eu acho que sim E não quero pôr a carroça na frente dos bois Mas acho que tem a ideia perfeita do que vou fazer É mesmo? Ah, isso é tão legal! Me encontrem na minha cabana em uma hora Ah, eu tô doida pra ver todas vocês! Bem-vindas à festa do chá da Fluttershy Ela acabou de dizer festa do chá? Pelo visto vai ser uma festa do chá apavorante, né, pessoal? Ah, acomodem-se! Não tenham medo do que as aguarda Vamos! Passa o açúcar! Ah, não! Acabou! Você é uma péssima anfitriã Harry, te põe o seu casaco Por que eu faria isso? Você tem que se cobrir Porque ninguém elogiou o seu vestido Pinkie Pie Olha pra sua esquerda E pede pra sua melhor amiga Passar os sanduíches de pepino Ah, não posso! Não tem ninguém aqui! Isso mesmo Porque ela não se incomodou de aparecer O quê? Uma amiga que não chegou aqui Isso deve assustar vocês pra valer Depressa! Todas! Olhem pra trás! Aham! O que que é isso? São visitas imprevistas O seu pior pesadelo Não tem comida suficiente pra eles Oh, não! Tem um gatinho que precisa de um lar Mas vocês são super ocupadas no momento Não tem tempo pra ajudar Eu disse Vocês não tem tempo pra ajudar Isso devia dar medo em vocês Por que não parecem apavoradas? Vieram pra uma festa E todas ficaram muito desapontadas com vocês Podem imaginar uma coisa mais assustadora? Foi uma ótima tentativa, querida Mas os medos na noite do pesadelo São de uma natureza completamente diferente Mas você foi muito criativa Eu nunca teria pensado em tudo isso Oh, eu não sirvo pra isso Continuem sem mim mesmo Ah, não! Nós não poderíamos! Vocês precisam Essa é a noite que vocês aguardam o ano todo Podemos ficar aqui? Tudo bem Eu quero que todas se divirtam É assim que sempre passa a noite do pesadelo Por favor, vão Eu vou ficar bem Ah, engraçado Achei que ela tinha tido uma ideia de alguma coisa assustadora Para por um momento Com certeza ela tentou Eu tentei ao máximo sim Oh, talvez não Eu podia ter criado alguma coisa mais assustadora Tem razão Ando dando passos de bebê Acho que chegou a hora de dar passos de adulto Eu não tenho ideia de como poderia fazer isso Vamos fazer fila para o labirinto de milho Vamos! Ah, legal Não acredito que finalmente vamos fazer isso Ainda bem que a Fluttershy não está aqui Porque certeza ela nunca seria capaz de lidar com isso Que barulho? É Esse Tá parecendo de... Osos Isso está me parecendo um monte de galhos secos pintados de branco Ei, dá para fingir que acredita pelo menos? O que foi isso? Você não sabe? Mas é claro que eu sei A Fluttershy tinha razão sobre as camadas do vestido O que é isso? É um túnel? Onde vai dar? Em que direção devemos ir agora? Ai, eu não sei Eu não sei o que está acontecendo Ai, ai Ué, como assim? Você não ajudou a planejar isso? Olha só, vovó Smith Eu fingi que estava com medo Mas eu não estava Na verdade, eu sou uma ótima atriz Vovó? Apple Jack, você não estava sabendo nada disso? Tá bom Eu tenho que admitir que eu não sabia de nada Mas acho que eles só querem deixar mais interessante A vovó Smith e o Big Mac estão por trás disso São uvas sem casca ou mil globos oculares escorregariam-se encarando de além do túmulo A gente que devia estar fazendo isso Por que a gente está aqui embaixo? Eu estou morrendo de medo Como essa coisa desceu aqui? Eu não consigo me deixei Eu não consigo me deixei Parece cola Não! Não! Não acredito. Eu sinto muito mesmo. Vocês podem me perdoar um dia. Fluttershy, era você o tempo inteiro. Não acredito nisso. Isso foi... A melhor coisa de todas! Foi bem mais apavorante do que a maioria das coisas apavorantes que eu podia ter pensado. Você conseguiu ultrapassar o pesadelo mais assustador. Como conseguiu fazer tudo isso? Depois que foram embora, eu percebi que não estava pronta para desistir da noite do pesadelo. Aí pedi para a vovó Smith se podia deixar o labirinto ainda mais assustador para as minhas amigas. Você inventou tudo isso? Tive alguma ajuda. O Angel era a figura assustadora que saiu correndo atrás de vocês no labirinto. O Fuzzy Legs fez a parede grudenta que dificultou vocês verem e se mexerem. E é claro, o Harry era um monstro especialmente assustador. Uau! Você estava inspirada. Você tem que fazer isso todos os anos! Pois é! Todos os anos, isso! Isso! Podíamos comemorar a noite do pesadelo juntas todos os anos. Mas a verdade é que eu não quero isso. Não quer? Mas você fez isso. Descobri um jeito de passarmos um tempo fabuloso juntas. Sim, mas eu também percebi uma coisa. Podem adorar a noite do pesadelo e eu posso ser boa em fazer parte disso. Mas não é divertido para mim ver as minhas amigas sentirem que estão em perigo, mesmo sabendo que não estão. Realmente, eu não gosto disso. Não é a minha xícara de chá. Assustador! Não. Apenas chá normal. Fazemos muitas coisas divertidas juntas, mas eu lamento muito que essa não vai ser uma delas. Na verdade, não lamento. Estou perfeitamente de acordo com isso. Então estamos também. Ai, eu não sei por que duvidei de mim mesma. Porque isso é o que eu chamo de uma noite do pesadelo perfeita. Spike, você precisa dormir. Mais dois minutinhos, Twilight. Estou quase na parte boa. A Meniak está prestes a... Meniak? A inimiga mais malvada das Power Pôneis. Ela era a dona tirana de uma empresa de produtos de cabelos. Um acidente trágico na fábrica de xampu dela em Maretrópolis Não só deu a ela estranhos poderes, mas também a deixou... Bem, completamente louca! Ela e seus pôneis capangas estão planejando invadir o museu de Maretrópolis e roubar a Electro Orb. Assim ela pode ligar a máquina da destruição. Mas claro que a Meniak jamais saberia disso se o Han-Dran não tivesse deixado escapar toda essa informação para ela. Han-Dran? Han, o cara de botas azuis e capa vermelha. O ajudante trapalhão completamente inútil das Power Pôneis. As Power Pôneis têm que deter a Meniak e o Maretrópolis ficará condenada! Acredite, Spike. Se algum pônei sabe o que é ficar vidrado em um livro muito bom, sou eu. Mas se continuarmos consertando o antigo castelo da Luna e da Celeste amanhã, todos nós temos que fazer a nossa parte. Temos que descansar para dar uma mãozinha. Ou uma batinha. Tá bom, tá bom. Eu vou para a cama. Boa noite. Só mais dois minutinhos. Legal! My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventura Liberção Fiel e forte o grande coração Gentileza Agora certa E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica Tá ficando bom, pôneis. Vamos continuar com essa transformação mágica. Pode deixar. O bom Spike está aqui Para fazer a parte dele Um pouco mais para a esquerda Não, para a outra esquerda Ótimo, ficou perfeito aí Próximo quadro Certeza que não quer ajuda? Não, tá tudo bem Tá tudo bem sim, Spike Dash? Tá tudo bem? Ah, tem certeza que não tem nada que eu possa fazer, Twilight? Não se preocupe, Spike Tá tudo bem Acho que ela tem razão Parece que tá tudo certo, Spike Tá ficando ótimo, pôneis Por que não procura um lugar tranquilo E termina de ler o seu gibi? Não tava na parte que o Handran tem que deter a vilã? Escuta, o Handran nunca detém a vilã Ele só está lá pra fazer graça Harry, deixa que eu dou uma patinha Eu também Não precisa, vai Poder dos panéis Meniac invade o museu Certo, lá vamos nós Hum, que novidade O Handran atrapalhando de novo Enquanto as powerponeys fazem o trabalho Acho que sei muito bem como é isso Ah, espera O quê? Como é que pode terminar assim? O que é isso? Você pode tentar de novo Você pode voltar Eu sei que vi uma lupa magnífica Por aqui da última vez Spike Cadê vocês, Spike? Vamos fazer uma pausa pro lanche Spike Você pode voltar Ao lugar onde começou Quando a Meniac For derrotada Olhe um pouco mais de perto Para se unir à aventura deste livro O que significa isso? Uau Legal Spike, o que você... Socorro Spike Spike Isto é a Maritrópolis? Algum pônei pode me dizer O que te acho que está acontecendo aqui? Ah, personalidades novas pôneis? Você é Matterhorn mascarada File, segue Zap Radiance Senhora Marvelous Saddle Agent Vocês são as powerponeis 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 Que bom que se uniram a nós Que bom que se uniram a nós Hã? Ela chamou a gente De powerponeis? Vocês são Os super-heróis do meu gibi Acabamos vindo pra dentro dele Que algum pônei nos coloque pra fora O meu gibi disse Que para voltar aonde começamos Temos que derrotar a Meniac A sua... Arquinimiga Hora da ação da crime Pink, aonde ela foi? Ela pode estar a quilômetros daqui A Pink é a Philly Secud O pônei mais rápido de toda Maretrópolis Eita... Twilight congela a crina dela O quê? Você é Matterhorn mascarada Pode lançar todos os tipos de raios De poder de seu chifre Aplausos Devem de uma cursa? Estou começando a gostar disso Dash, rápido! Você é a Zeppie e seu super poder é controlar as forças da natureza Tente libertar um raio Raio, não! Tornado! Super! Proteshire! Você é Shadow Agent! E se brava, ele vai virar um monstro enorme e super forte! Proteshire, você é Shadow Agent! E se brava, ele vai virar um monstro enorme e super forte! Ai, nossa! Isso não seria... muito... elegante! Parrot, use sua joia para criar conceitos de ataque. O que é um conceito de ataque? Pense em alguma coisa, qualquer coisa. E sombra-semente faz aparecer. Algo de útil! A Electro Orb. Bom, foi uma experiência de deixar a Grina em pé. Mas eu preciso ir embora. Nossa, obrigada, Andran. Som o Han Tran? Ai, não. Ah! Papa Jack, você precisa impedir que o tornavo destrua a cidade. Mas toda vez que eu te mexo, esse de aço de laço começa a apertar mais. Você está conectada a ele. Decida onde quer que ele vá e ele obedece. Foi um cheiro fantástico Deixa eu ver se entende Fomos jogados pra um tipo de mundo de jipi Tecnicamente é chamado de Maretrópolis Se queremos voltar a Pony Viu, temos que impedir que a Meniaki use a máquina de destruição para acabar com o lugar Nada demais Eu já era incrível e agora todas nós temos superpoderes Ah, quase todos nós temos superpoderes Você deve ter algum Spikezinho, seu personagem usa uma capa É, para absolutamente nada Ele é completamente inútil Que bom que não é o Randran de verdade É, que bom Então nós seis powerpones vamos dar um jeito na Maniaki e voltar para Pony Viu Spike, onde a Maniaki está construindo a máquina da destruição? No quarto general ultra secreto Mas é melhor irem logo A esfera brilhante que ela roubou é o que vai usar para ligar Mostra o caminho, Spike E deixa o resto com a gente Lá está Isso daí, não é uma fábrica de chapu? Bom, powerpones, o plano é o seguinte Harriet, eu e você... Apareça, Maniaki! Ou as powerpones vão entrar! O elemento surpresa já era Eu acho que vou ficar por aqui sem fazer nada Acho que ela não está em casa Talvez seja melhor voltarmos depois Ela está aí É hora do poder dos pones! Adorei o bordão! Raio congelante! Dá pra melhorar! Dá pra melhorar! Dá pra melhorar! Ai, adoro um acessório funcional como esse Meu cabelo Fala sério, você não ficou nem um pouquinho brava agora? Bom trabalho, Powerpones Agora vamos dar um jeito na Miniac e voltar pra casa Eu acho que não Tenho que destruir uma cidade E não vou deixar as Powerpones me impedirem Não, dessa vez Então veja isso O spray de cabelo da destruição Ele impede que avance e deixe as Pones sem poderes Vamos dar um jeito nisso Fluttershy, por favor, sou um pouquinho brava Bom, em vez de brava, eu tô preocupada Quase apavorada Não jogue o spray Oh, Andran, por que você acha que eu usaria o spray de cabelo da destruição em você? Não teria sentido, não acha? Vai! Vai dar uma coisa! O que eu tenho que fazer? Sou um inútil É por isso que nunca precisam de mim para coisas importantes São elas que têm superpoderes Já devem ter descoberto como escapar Ou não Parabéns, Powerpones Vão viver o suficiente para me verem disparar O instrumento da destruição de vocês Assim que a eletrófile quer totalmente Este canhão ampliará o poder da minha crina Um milhão de vezes mais É emitido uma explosão de energia que vai fazer crescer a crina de todos os pôneis de Maretrópolis Vocês serão as primeiras vítimas da minha arma E nenhum pônei poderá salvá-las deste destino Não quero interromper, mas não está se esquecendo de algum pônei? Han-dram? O pequenino? Sem superpoderes algum? Ele é um inútil Por favor, todos os pôneis sabem que vocês só o deixam por perto porque tem pena dele Talvez no seu mundo Mas no nosso mundo, o Spike, quer dizer, o Han-dram, sempre nos ajuda quando precisamos Sempre Isso mesmo, querida Você vai conseguir Não sou como Han-dram Quando minhas amigas precisam de ajuda, eu ajuto E precisam de mim agora A demência é um efeito colateral da exposição prolongada Ao raio do spray de cabelo da destruição Esta noite, vamos apreciar a véspera da imortalidade Pois todos nós juntos Principalmente eu Finalmente derrotamos nossos inimigos mais odiados Disparamos a escova da maldade na temível fáscita Bondade E demos um golpe na liberdade Em nome da opressão E nada vai nos deter Isso aí, Spike Fica brava Eu tô tentando Peguei só vez Peguei só vez Peguei só vez Peguei só vez Por ali 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 Idiotas Precisa de um lugar pra pôr esses pôneis Deixa que eu pego aqui! Plantechai, onde está indo? Parece que você está com tudo sob controle. Plantechai, precisamos de você! Tem que usar o seu poder! Desculpe, é que nada me deixa brava. Oh, minha nossa! Você está bem? Você está brincando comigo? Quer dizer, eu sei que você é má e essas coisas, mas machucar um pequenininho e inocente vagalume! É sério! Você não passa de uma imensa malvada! Pronto, eu falei! Por que você se acha tão especial? As regras de bom senso não se aplicam a você! Por que você não se mexe com alguém do seu tamanho? Valendo! Gol! Minha crina! Minha crina! Mais uma vez, o dia foi salvo por... Viram como eu fiz chover uma tempestade de justiça lá no final? Viram como eu dominei aquele laço? Cupcakes! Como você... E segundo antes de sermos sugados pra fora do gibi, eu fui à padaria de Maretrópolis, só a 65 quadra de lá. Só estou feliz por estarmos de volta. Não teríamos conseguido sem você. E espero que perceba que só porque não precisamos da sua ajuda, não significa que não é pre... E você não precisa de superpoderes para ser superamigo. Mas eu tenho uma pergunta. Onde é que você conseguiu esse gibi aí? Esse eu peguei em Canterlot, na casa dos gibis enfeitiçados. Bom, eu não sabia que literalmente estava enfeitiçado. Olha! Só achei que os gibis que eles vendiam tivessem histórias realmente encantadoras. Ei! Esperem aí, eu sou parte importante do time, lembram? A qualquer minuto agora... E-ha! Hoje é o dia do poste nas mazinheiras! Olhem só essas maçãs maduras e suculentas, perfeitas pra colher! Ah! O que que hoje está acontecendo? O que que hoje está acontecendo? Hoje está com que tal? Vai, Little Pony! Sua amizade hoje é tudo para mim! Vai, Little Pony! A amizade é mágica! Atenção! Este é o código vermelho do macho maçã doce! Preciso de todas as patas e garras presentes! Ficar calma, Applejack! Ficar calma? Como eu posso ficar calma num momento desses? Os vampiros das frutas estão atacando o rancho maçã doce. Mas achei que os morcegos das frutas ficassem no pomar oeste. Os morcegos das frutas, sim. Mas esses não são morcegos das frutas comuns. São vampiros das frutas. E estão enganados se acham que vão afundar os dentes na minha maçã premiada. Demais! Ela é a nossa garantia na competição da Feira Estadual Appleluza. Sabe quanto cuidado é preciso pra uma maçã crescer desse jeito? Applejack? Quando você pensa grande, é muito grande mesmo. Daí vem morcegos vampiros querendo acabar com a minha festa. Oh, tenho certeza que se contarmos a eles o quanto essa maçã especial pra você vão deixar pra lá. Mas é claro. Então vai lá. Ah, com licença, senhor morcego vampiro. Nós gostaríamos de saber se talvez o senhor poderia deixar pra lá aquela maçã gigante. E aí, o que disseram? Ah, sim. Mas pode ter sido não. Foi o primeiro morcego das frutas que eu conheci. Bom, talvez demore um tempinho pra eu conseguir entender a linguagem deles. Aham. Sei. Enquanto isso, essa praga e seus amiguinhos vão atrás da minha maçã premiada. E depois vão comer todas as maçãs do pomar. Esses morcegos vampiros são um bando de monstros. Monstros? Oh, isso é meio rude, você não acha? Não, não acho não. Morcegos servem pra atazanar. Comem as maçãs sem parar. Descansam um minuto, talvez três. Depois comem as maçãs inteiras de uma vez. Não se importam com nada. Nadinha, não, nada. Só ligam pra destruir o nosso pomar. Espere um minuto, pense no que eu vou dizer. E se eu não os defendesse, iria me doer. Morcegos têm filhotinhos e se importam com seus como os pôneis podem ver. Me poupe da sua inocência. Esses monstrinhos querem mais jantar o pomar inteiro. E então, pensar nas consequências, eles não vão. Não, não vão. Não há o que falar. Pois eles nunca vão se comportar. Descordo de você, então os seus eles defenderão. Semeando em profusão. Mais torres se esconda ou te pegarão. São grandes, tão feios e maus também. Olha a devastação quando eles vêm. As árvores crescem bem mais fortes. Morcegos são o pior desastre. Já tenho minha opinião. Eles merecem expulsão. Nojentos como eu nunca vi. Precisão é sair daqui. Já cheguei a uma confusão. Não tem mais jeito, é hora da expulsão. Expulsão, expulsão, não tem outra solução. Expulsão, expulsão, não tem outra solução. Expulsão, expulsão, não tem outra solução. E assim é mais possível pra viver. Morcegos devem desaparecer. Ai, me desculpe, Fluttershy, mas eu acho que a Applejack tem razão. Esses morcegos das frutas parecem muito pavorosos. Então vamos apanhá-los, assim eles não destroem o resto do pomar. Pegar morcegos, pegar morcegos. Ahn, desculpe, mas ahn, e se em vez de apanhá-los, nós deixarmos parte do pomar pra eles? Eita, te acho, você ficou louca, foi? Eles só estão aqui porque estão com fome. Se construíssemos um santuário pra eles, teriam suas próprias maçãs pra comer. Depois disso, eles até poderiam ajudar o resto do seu pomar. Os morcegos vampiros não comem as sementes das maçãs. Eles cospem, e aí elas viram macieiras até mais produtivas. Escuta, Fluttershy, isso até parece legal, mas cada segundo que ficarmos fazendo esse tal santuário, eles vão ficar destruindo o pomar. Você não faz ideia de como foi a última infestação. Mas a vovó Smith me contou tantas histórias que eu tenho pesadelos só de pensar nisso. A vovó disse que perdemos boa parte do pomar naquele ano. Tiveram que racionar as maçãs o inverno todo. Mas e o suco? Tinha suco de maçã, não tinha? Nem uma gota. Nada de suco? Nadinha de suco? Precisamos apanhar esses monstros e tem que ser agora! Se a vovó Smith não estivesse com a Apple Bloom e o Big Macintosh preparando tudo para a competição em Appleluza, ela estaria dizendo exatamente isso! Desculpa, Fluttershy, mas a Applejack tem razão. Queria que tivesse outra forma de convencer os morcegos a não comer as maçãs. Talvez tenha! Tenho notícias boas e ruins. A boa notícia é que eu descobri um encanto em que os morcegos das frutas param de querer atacar as maçãs. Mas para que o encanto funcione, eu preciso conseguir atrair toda a atenção deles. Ah, não! Fluttershy, eu preciso que use o olhar fixo neles. Oh, nossa! Eu não sei. Qual é o problema? Você já usou o olhar fixo milhares de vezes. Sim, mas é uma coisa que eu levo muito a sério. Eu fiz um voto de que só usaria em situações terríveis. Essa situação é bem terrível para mim! Para mim também. Pense no suco. Será que algum pônei poderia pensar no suco? Desculpem, mas eu não gosto da ideia de eliminarmos aquilo que faz os morcegos das frutas. Morcegos das frutas! Eu acho que é errado! Mas se não fizermos isso, não vai sobrar nenhuma maçã para nenhum pônei aqui em Ponyville. Isso também não é errado? O que decidiu, Fluttershy? Vai usar seu olhar fixo nos morcegos ou não? Está bem, eu vou. Boa escolha! Sabia que não ia ficar do lado daqueles nojentos! Não são nojentos! A primeira rodada do sul está por minha conta! Esperem aí! Precisamos apanhar essas criaturas primeiro! O tempo está passando! O tempo está passando! Peggy! Bom trabalho, pônei Acho que apanhamos todos Agora só precisa usar o seu olhar fixo Ah, ah, tem certeza que eu preciso mesmo? Tá bom Eu detesto muito, muito, muito mesmo ter que fazer isso Eu espero que possam me perdoar Muito bom Agora é sua vez, Twilight Tudo bem Pode parar de olhar, Fluttershy Funcionou? Só tem um jeito da gente descobrir Minha safra é da salvo! Vamos tomar suco de maçã o império inteiro Obrigada pela ajuda Não teria conseguido sem vocês Imagine, Applejack, foi um prazer pra mim Disponha Agora só temos que varrer esses cabinhos Assim eu posso colher as maçãs logo cedo Coice nas macieiras tomada 2 Hora de colher essas maçãs doces e suculentas O encanto não funcionou Eita, Tia, acho que o encanto não deu certo Acho que vamos ter que tomar medidas mais rigorosas Entendido, Applejack Vamos lá, pôneis Vamos aberto, esses morcegos vampiros Ai, espera aí Acho que não foram os morcegos que estragaram minhas maçãs Mas se os morcegos não estão comendo suas maçãs? Quem será? Fluttershy, você sabe tudo de animais Você conhece alguma outra criatura capaz de fazer isso? Desculpe, não conheço Só tem um jeito de descobrirmos Vamos ter que pegar a criatura em flagrante E como quer que a gente faça isso? Vigiando Ai, a hora assombrada Talvez seja melhor cancelarmos tudo Eu não sei quanto a vocês, pessoal Mas eu tô com fome Ah, Fluttershy, vai dar certo Não se esqueça, querida Estamos todos juntos nessa Isso mesmo Nenhum pônei sai do pomar Até resolvermos este mistério Certo? Certo! Todos os pôneis têm um sinal Não esquece, Pinkie Pie Só é pra usar o sinal se vira alguma coisa suspeita Entendi Alguma coisa suspeita O que tá fazendo? Muito bem, pôneis Separem-se Cada um vai patrulhar um corredor do pomar Seja lá quem ou quem estiver destruindo minhas maçãs Só pode estar por aqui Eu tô com um pressentimento ruim Um pressentimento muito ruim quanto a isso Aquela maçã parece tão suculenta e doce O que foi isso? Suspeito? É hora do sinal dos pôneis Oh, quem tá aí? Ah, bom Não há motivo nenhum pra me preocupar com aquela sombrinha lá em cima Ou talvez sim Acho que eu vou ver como a Rainbow Dash tá indo Oi Quem é que tá aí? Responda pra mim Ou vai se arrepender Ótimo Se quer assim Tome isso Seu 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 Espantalho Ah, não O que é isso? Applejack, o que é isso? O que é isso? Fluttershy? Fluttershy! Essa não é a Fluttershy. É uma Fluttermorcego. Temos que tirá-la de lá de cima. Fluttershy, querida, por favor, desça. E vê se para de ser um morcego. Fluttershy, sou eu, gata, Raymond Dash. Por que você não para de se fazer de morcego e desce daí? Será que não é melhor a gente esperar ela se acalmar? Fluttermorcego, assolta! Tá suficientada! Pinkie Pie, se acalma. Olha lá, ela já voltou para o galho. Ela só está ganhando tempo. Espero na hora certa de atacar. Pinkie Pie, morcegos não comem pôneis. Nem morcegos vampiros. Mas talvez pôneis vampiros comam outros pôneis. Eu não vou me arriscar. Como isso aconteceu? Olha, eu não consigo entender. Acho que isso foi culpa nossa. Culpa nossa? E por que você acha isso? Bom, aqui estou eu. Aqui está o morcego e aqui a Fluttershy olhando fixo. O encanto tinha que ir direto para os morcegos. Assim. Mas o encanto deve ter voltado para ela. O desejo de comer frutas saiu dos morcegos das frutas e foi transferido para a Fluttershy. Vamos. É só reverter o encanto e fazer direito. Então, o que estamos esperando? Vamos salvar a Fluttershy antes que aquela coisa nos coma! Abaixa! Não! Se não, aquele! Macego! Não acredito que a perdemos de vista. Oh, Fluttershy, cadê você? Cuidado, Fluttershy! Se ela continuar assim, a sua safra toda vai sumir num segundo. Isso é o que menos me preocupa. Eu só quero a minha amiga de volta. Só vamos conseguir tê-la de volta se a apanharmos para eu desvazer o encanto. Lá está ela. Ela se foi! Não adianta nada. Acho que o único jeito de pegá-la é atraindo a atenção dela para perto de nós. Mas mesmo que a gente consiga atrair ela, como vamos conseguir que ela fique quieta para que você possa reverter o encanto? Não! Se a Fluttershy estivesse aqui para olhar fixo para a Fluttershy morcego... É isso! Muito bem. Vamos trazer nossa amiga de volta. Para as estações! Puxa, a gente teve tanto cuidado com a maçã vencedora da Feira da Apple Lusa. Ela está vindo aí! E aí Vamos! 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 Ah, onde é que eu estou? Ai, que bom! Ai, que bom que você tá bem! Mas, o que aconteceu comigo? Você virou um pônei vampiro! Eu tentei comer pôneis? É claro que não! Ah, então eu não era um vampiro? Sim! Sim, eu era ou sim, eu não era? Sim, você era! Mas, eu não tentei comer pôneis, né? Sim! Tentei? Não, não! Tô muito confusa! Eu também! Eu estava lá! Fluttershy, sinto muito por não ter feito o que você tinha sugerido desde o começo! E não se esqueça, agora vai ter sementes que vão virar macieiras maiores e melhores ainda! E isso significa o que eu acho que significa? Sim! Vai ter mais suco! Bom, já contei sobre o encanto, a Fluttershy virando morcego, fazendo o santuário... Não esquece de contar que a minha solução em curto prazo era um pouquinho limitada! E que não deve deixar nenhum pônei o pressionar a fazer algo que você não ache certo! Às vezes, até pros melhores amigos temos que dizer... Não! O que acham da gente celebrar a nossa amizade com uma boa maçã madura e suculenta? Ah! Eu quero comer essa maçã! Me dá uma forcinha aqui! Nas barracas tão lindas! E a gente fez um bom tempo hoje! Nesse ritmo, vamos chegar a Winsome Falls de manhã! Devíamos fazer o acampamento anual entre irmãs mais velhas e mais novas todo fim de semana! Aí não seria mais anual! E se fosse todo fim de semana, provavelmente não seria especial! Mas, quanto mais a gente acampa, melhor a gente fica nisso! Lembra da primeira vez que a gente veio aqui e a Harriet trouxe aquela barraca enorme? Eu ouvi isso! Eu fiquei muito melhor nessas coisas rústicas, não fiquei? É? Dessa vez, você só trouxe três malas! Eu sei o que você está pensando, mas eu juro, eu só trouxe o que é realmente essencial! Tipo esse monte de lanterna? É claro! O que é a vida se não podemos deixá-la linda? Hum! Essas frutinhas parecem boas pra comer! Não! De acordo com o meu livro, são extremamente venenosas! Ai! O que foi? Eu ouvi alguma coisa, pisei em alguma coisa e vi aquela caverna sinistra! Acho que fico meio assustada aqui, mesmo depois do último acampamento, Dash! Não se preocupe, pequena! Você está com a sua irmã mais velha dessa vez! Isso parece incrível! Esse vai ser o melhor grande acampamento entre irmãs mais velhas e mais novas de todos! Meu pequeno pôni, meu pequeno pôni! My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Na hora certa E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony, a amizade é mágica O que é isso? Oh, caianhas! Nós temos que procurar abrigo Não fiquem presas Nas ceias Aí, agora! Vem comigo, pessoal! Episódio Contos de Acampamento A caverna assustadora, não! De onde vieram aqueles insetos horríveis? Por que destruíram o acampamento? As mosca-ranhas são da área de Luna Bay Mas eu nunca vi nenhuma tão ao leste Devem ter sido atraídas pela comida Melhor esperar elas irem embora Ai, bicho de maçã! O que a gente vai fazer agora? A gente tinha jogos para jogar E machimelos para assar na fogueira Aqui nós não temos nada Hum, isso não é totalmente verdade Temos umas às outras Isso mesmo E se vocês quiserem A gente pode contar umas histórias Para passar o tempo Vocês querem histórias? Eu tenho um monte de histórias Alerta de spoiler São todas sobre mim E como eu sou incrível Eu estava pensando mais Em histórias de fogueira Mas a gente nem tem uma fogueira Eu cuido disso Uau! Essa foi ótima Não foi nada demais Não vamos contar histórias assustadoras Como no último acampamento, não é? Ai, já é ruim demais estar aqui dentro Não se preocupe, escuta, Lu Eu ia contar a lenda favorita Da Apple Bloom em minha Ah, tá falando do Rocky Roof? Eu adoro essa! Ele era tão forte Apple Bloom! Shhh! A gente não conhece Tudo bem Mas é que ela é tão boa Bom, é verdade Rocky Roof era conhecido em toda parte Pela sua força incrível Mas ele não começou assim Então, Rocky Roof era bem pequeno E filho de um fazendeiro Como a gente Eles viviam numa aldeia Que ficava aos pés de um vulcão gigante E a aldeia era protegida Por um grupo de elite da guarda pônei Chamado o Poderoso Elmo O jovem Rocky Roof queria mais do que tudo Entrar para o Poderoso Elmo Mas disseram que ele era magro e fraco de paz Pra proteger a aldeia Mas o Rocky Roof não ia aceitar um não como resposta Então, num dia fatídico O vulcão entrou em erupção É minha parte favorita O que aconteceu depois? A lava derretida escorreu pelo lado do vulcão E por mais que tentasse O Poderoso Elmo não conseguiu dar um jeito de salvar a aldeia Eles tinham que sair de lá Mas os pôneis da aldeia não queriam deixar suas casas Eles viveram a vida toda ali Não tinham mais lugar pra ir Então, Rocky Roof decidiu fazer uma loucura Ele achou que se pudesse desviar o fluxo da lava Talvez pudesse salvar a aldeia Então, ele começou a cavar uma vala Espere um pouco Ele cavou sozinho? Peraí, seria impossível um pônei cavar uma vala rápido bastante Pra deter a lava Quer dizer, nem eu conseguiria Ainda bem que Rocky Roof não acreditava na palavra impossível Ele continuou a trabalhar Sabendo das chances contra ele Mas determinado a ir até o fim Então, uma coisa mágica aconteceu Rock Roof ficou visivelmente mais forte Mas a lava estava chegando perto Por causa da sua extraordinária determinação E pura força de vontade Rock Roof foi mais do que mereceu seu lugar no poderoso El É uma boa história, Applejack Mesmo não sendo sobre mim Eu adoro essa história Não importa quantas vezes eu ouça Por que não vemos se é seguro voltar pro acampamento? Meninas Não tem um acampamento pra voltar Todo o nosso trabalho duro arruinado Não, não, Sweet Belle Não fique preocupada Como? O nosso acampamento era tão bonito E essa caverna é tão... Feia Ah, não, 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 não Não é verdade Existe beleza em tudo Nem essas pedras blá são realmente blá Se olhar mais de perto Dá pra ver traços de ouro nelas Que jeito que a luz da fogueira Dança nas paredes da caverna Sombras e luz Ai, é tão lindo Sweet Belle Eu já te contei a história da minha lenda favorita? Não Eu nem sabia que tinha uma O nome dela era Miss Manny Miss Manny? Essa não é a velha feiticeira enrugada com uma flor? É Mas vocês sabiam Que ela já foi a mais linda unicórnio de toda essa terra? Não E o que aconteceu com ela? Bom Miss Manny era uma jovem feiticeira muito promissora Ela era tão talentosa quanto bonita e gentil Todos a adoravam E sentiram falta dela quando ela foi mandada pra melhor escola de magia Enquanto estava fora Ela ficou encantada em saber que a sua melhor amiga Sable Spirit Tinha sido coroada Imperatriz Ela mal podia esperar pra voltar pra casa Assim que terminasse os estudos Mas assim que chegou Ela ficou devastada com o que viu O que aconteceu aqui? A Imperatriz fez isso Ela faz todo mundo trabalhar dia e noite no palácio dela Não temos tempo para cuidar de mais nada Não pode ser Eu conheço ela Eu sei que ela nunca faria isso Mas não havia como negar o que estava diante dela Sable Spirit tomou tudo o que era bonito de todos os outros pôneis Mas Miss Manny tinha certeza de que havia alguma explicação Eu também pensaria isso Se alguém me contasse que uma de vocês ficou malvada É, eu nunca acreditaria Eu não sei Já vi como vocês duas ficam quando não tomam café Brincadeirinha Mas eu também queria respostas Então, assim como a Miss Manny Ela foi confrontar a amiga Sable Spirit, é você? Não me diga que não reconhece a sua velha amiga Não mesmo A minha amiga nunca faria nossos parentes e amigos se matarem de trabalhar por uma bobagem como um palácio Bobagem? Meu palácio é um farol de beleza Qualquer um que passe ficará assombrado com a magnitude dele Mas Sable, de que vale o belo palácio se ele só esconde a miséria de seus pôneis? Beleza é tudo Você me ensinou isso O quê? Você sempre foi a bonita Você foi pra melhor escola de magia Todos sentiram a sua falta Todos amavam você Eu admito que senti inveja Então tentei lançar um encanto que me tornasse bonita E você pode ver no que deu Eu jurei que se não podia ter beleza Eu a tomaria Não fui escolhida pra assumir o império Eu o tomei Assim como eu tomarei todo o resto Não posso deixar que faça isso Deixa Vamos ver Vamos 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 O que é isso? Todos acharam que Sable Spirit estava derrotada e que tudo tinha acabado. Mas Miss Mane sabia que poderia fazer mais pra ajudar. Beleza não é tudo, mas Miss Mane sabia que ela tinha o poder de fazer os pôneis sorrir. Ela fez um grande sacrifício pra trazer aquele sorriso de volta aos rostos de seus amigos e parentes, até ao da Sable Spirit. Você fez isso por mim, mesmo depois de eu ter sido tão cruel? Sable Spirit ficou tão comovida que jurou ser mais como a amiga naquilo que importava. Desde então, ela governou com bondade e compaixão. Mesmo abrindo mão de sua beleza física, ela dedicou sua vida a espalhar a beleza por toda a equestria. Sempre que vocês param pra iluminar o dia de alguém, fazendo alguma coisa como distribuir flores, vocês estão seguindo os passos da Miss Mane. Acho que essa é a minha lenda favorita também. Essas mosca-aranhas não vão embora. O que elas querem com a gente agora? Bom, gostando ou não, nós somos comida. E eu tenho as picadas pra provar. O que vamos fazer? Elas estão chegando! O que foi? Agora os insetos não podem entrar. E a gente não pode sair! É melhor a gente se acalmar. Eu vou acender a fogueira. Só temos que esperar até o enxame ir embora. Depois pensamos numa saída. Mas vai demorar muito! Ursos não vivem em cavernas! Oh, oh, oh! Escuta, Lu! Você está se concentrando nas coisas erradas. Você tem um plano? Quase! Eu tenho uma história. Deixa eu adivinhar. É sobre você? Praticamente, é sobre a minha lenda favorita. Flash Magnus! Não é aquele pônei que enfrentou os dragões? Dragões? Grandes e assustadores ou tipo o Spy? Não, não. Esses com certeza eram grandes. Assustadores e malvados. Ai! É não muito assustadores. Pode sentar pertinho de mim se quiser. Há muito, muito tempo. Antes até dos Wonderbolts serem fundados. Flash Magnus era um modesto cadete da legião real. E a legião tinha que sobrevoar as terras dos dragões para alcançar seus companheiros do outro lado. Mas quando se aproximaram dos dragões... E os dragões atacaram! Ah! Você disse que não eram muito assustadores! Isso não! Se você esperar um pouquinho... O quê? Eu disse. Se você esperar um pouquinho, eu prometo que você vai gostar do final. Então, como eu ia dizendo, Flash Magnus e a legião real tentaram passar pelos dragões. Mas os dragões não deixaram! Atenção, todos! Recuem! Flash Magnus e alguns outros cadetes foram separados do papelão. Ele conseguiu se livrar. Mas os dragões capturaram seus amigos e levaram eles para o Poupil. Socorro! Comandante! Temos que salvar os nossos companheiros. Eu aprecio a sua lealdade, Flash Magnus. Mas saiba que passar por aqueles dragões é impossível! Nada vai funcionar! O comandante dava certo! Não dá pra derrotar os dragões! Mas dá pra ser mais esperto! Comandante Ironhead! Eu sei que eu não posso passar pelos dragões. Mas se eu fizer com que me persigam, vocês poderão resgatar os nossos amigos antes que os dragões voltem. Está mesmo disposto a se arriscar assim, soldado? Estou sim, senhor. É uma atitude muito corajosa. Vai precisar de toda a ajuda que puder. Este é... o Netaitos? O escudo à prova de fogo? Ele tem protegido os heróis da legião há gerações. E hoje, não consigo pensar em ninguém que mereça mais a proteção do Netaitos. Boa sorte, soldado. Ei! Venham me pegar, se puderem! Seus palpos de fogo! Ei! Ei! Eu estou bem aqui! Venham me pegar! Enquanto o Flash Magnus voava bravamente por sua vida, o comandante Ironhead conseguiu resgatar seus soldados. Flash Magnus voou com o vento! Flash Magnus voou com o vento! Mais rápido do que os dragões! Mas ele sabia que não podia fazer aquilo para sempre. Por sorte, ele tinha um plano. Ele levou os dragões direto até uma tempestade que a legião tinha feito. E com uma pequena amostra dos raios, os dragões se retiraram. O plano do Flash Magnus funcionou! Ai, que legal! Muito bem! Uau! Eu gostei desse final. Eu te disse, ele sempre me inspirou a ser corajosa e incrível assim. Uhum! É! Eu acho que ele lembra um pouco você. Ah! Você acha? Qual é? Eu sou igual a ele! Ei! Ouviu isso? É... Eu não estou ouvindo nada. Exatamente! Eu acho que as mosca-aranhas se foram! Podemos sair! Ou não! A gente tem que ver se tem uma saída do outro lado. E ir ainda mais fundo nessa caverna escura e assustadora. Escuta, Lou. É só você lembrar da história. Tem que ser corajosa como eu e o Flash Magnus. Tá bom? Tô ouvindo água! E se tem água corrente, então? Deve ter um jeito de sair daqui! Ah, que legal! Tudo bem! No três! Um... Dois... Três! Uhul! 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 Oh! Olha só, quem diria! A gente acabou de achar um atalho pra um em São Pons! Ah! Não tem como ficar mais bonito. Bom, tem sim. Pena que o acampamento não tenha sido como a gente esperava. Tá brincando? Essa viagem tá sendo o máximo! Ah, é? Hã? Nós ouvimos histórias lendárias, saímos numa aventura... Espera, vocês três querem ficar? É claro que queremos! A gente podia transformar aquelas árvores num belo abrigo! E trazer alguns galhos e ramos pra ajudar a construir! E eu aposto que podemos encontrar mais amoras! Vamos lá! Mal posso esperar pra ver como será no ano que vem! Desculpa por perder a noção do tempo no piquenique! Não queria que ficássemos presos aqui fora depois de escurecer! Mas nós não temos nada a temer! Porque a floresta à noite é a mesma floresta do dia! Só que mais... escura! Mesmo assim, é melhor voltar correndo pra cabana! Não tenham medo! Não tem porquê! Corre! 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 Ocorre! Corre! 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 Peguei você! Corre! Não teve graça? Você me assustou muito Está satisfeita? Não, foi fácil demais, Fluttershy Você tem medo de tudo Isso não é verdade Bu! Ah! Minha magia está completa Sua amizade hoje é tudo para mim Peraí, como é que você pode não ter gostado? Porque eu não acho que ser assustada é divertido Eu acho O seu coração dispara, seus cascos viram geleia, sua boca fica seca Nessa parte eu não gosto, mas o resto é o máximo Viu? Episódio 28 pegadinhas depois É só brincadeira Mas Rainbow Dash, não acho que a Fluttershy teria nos chamado aqui para conversar se tivesse achado graça Todo pônei tem coisas de que gosta e de que não gosta E assustar a Fluttershy é comodismo Comodismo? Para mim uma pegadinha só é boa se todo mundo rir Mas se for muito, 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 muito engraçada E eu sei fazer isso Eu sei que sabe Eu acho que o segredo é ver se a sua ideia de graça bate com a do outro pônei Desse jeito Oh, Rainbow Dash Foi engraçada Tem que admitir Nem tanto assim É Uma almofada de punja é piada velha O quê? Francamente, Rainbow Dash Se você não quiser se esforçar para fazer uma pegadinha que todo mundo aqui possa gostar É melhor não fazer nenhuma Beleza Se vocês querem esforço É isso que vão ter Não sei se captou a ideia Eu sei que está animada com a vinda de biscoitos das Bandeirantes Mas ainda tenho que dar alguns toques finais no seu uniforme, querida Uh, nada mal Ah, foi você que pediu O que isso quer dizer? Hum, eu presumo que seja a ideia da Dash de uma pegadinha O que significa que ela armou algum tipo de armadilha com o seu uniforme de bandeirante lá em cima Então, como tiramos de lá? Não tiramos Se a Dash acha que eu vou cair no que ela planejou Ela vai ter uma surpresinha Tem mais uniformes de onde veio aquele ali Hum, o bolo máquina de costura é até melhor que o bolo bolo Rainbow Dash! Ah! Peguei você! E aí, que tal esse esforço? Pra que tudo isso, Applejack? Pensei que fosse me ajudar a me arrumar pra venda de biscoitos das Bandeirantes É, me desculpa por isso Mas a Rainbow Dash tá num surto de pegadinhas E todo cuidado é pouco Acha mesmo que a Dash vai tentar pegar você enquanto dorme? Não se eu puder fazer de tudo pra evitar Até amanhã, docinho Ainda acha comodismo? Peguei você! Ai, 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 não aguento Rainbow Dash! Peguei você! E aí E aí E aí E aí E aí Peguei você! Peguei você! Pinkie Pie! Precisamos de você! Tudo bem! Pra quê? Vai mesmo ficar aí parada dizendo que não sabe nada sobre todas as pegadinhas que a Rainbow Dash tem feito? Não! Ela tá numa tempestade de pegadinhas! Ela pegou você também? Pegou ela e o Gummy! Pum! Eles me pegaram direitinho! Bom, ela tem que parar! Parar? Mas pegadinhas são divertidas! Não pra todo mundo! E não parece que a Rainbow Dash esteja parando pra ver quem gosta delas e quem não gosta! Já que você e a Dash tem tanta afinidade com pegadinhas, nós achamos que você talvez pudesse convencê-la... Parar com isso! Ei, Rainbow Dash! Eu tenho uma coisa muito importante pra te contar! Pinkie! Oi! É, na verdade eu tenho uma coisa muito importante pra te contar! Você tem? Uh, você primeiro! Tá legal! Você sabe que eu tenho brincado com todo mundo, né? Sim! Tem sido tão engraçado! É, quer dizer, na verdade era sobre isso que eu tinha que falar com você! Peraí, pega um biscoitinho! Uh, obrigada! Peraí! Então, eu andei pensando, por que perder tempo pegando um pônei de cada vez, quando eu posso pegar todo mundo de uma vez! Uau! Todo mundo de uma vez? Parece incrível! Não! É, espera! Não, quer dizer, não é! Você ainda nem sabe o que que é! Ô Pinkie, essa vai ser a melhor pegadinha de todas! Eu encomendei esses biscoitos mágicos com as cores combinando com a minha crina! E? E? Eu vou trocar com os biscoitos das bandeirantes! Quando escuta a Lu e as amigas venderem, todos na cidade vão ganhar um arco-íris na boca! Cortesia da Rainbow Dash! Ah, isso vai ser tão irado! Ah, não sei não! Quer dizer, não parece tão engraçado! O quê? Talvez seja uma boa hora de parar com isso por um tempo! Os outros pôneis da cidade... Parar! Não mesmo! Essa pegadinha vai ser feita, Pinkie! E ela vai ser hilária! Ai, Pinkie! O que aconteceu? Eu disse que precisava de ajuda pra trocar os biscoitos das bandeirantes pelos biscoitos mágicos! Mas você não apareceu e eu tive que trocar tudo sozinha! Ué, ô, Pinkie! Nossa, o seu rosto ainda tá todo coloridinho! É, eu não tenho me... Me sentido bem! Esses biscoitos mágicos são a única coisa que me faz melhorar! Você não tem mais deles! Tem? É, não! Eu já disse pra você! Eu usei todos na pegadinha! Oh! Ah, muito em breve! As Closeders vão começar a vendê-los pra todo mundo na cidade! Eles vão abrir as caixas e começar a comer! Aí os dentes de todos ficarão coloridos e todos saberão que fui eu! Isso vai ser muito irado! Vamos lá! Você não pode perder! Na verdade... Eu acho que não consigo... nem levantar... A menos que me traga mais biscoitos! Ai! Pensando bem, talvez seja melhor você ficar aqui descansando! É, tem razão! Me desculpe por perder! Com certeza vai ser hilário! Tá legal! Quem aqui tá afim de vender biscoitinhos? Eu! Olha aqui, Rainbow Dash! Eu sei que você prometeu que ia ajudar! Mas eu não quero que nenhuma das suas pegadinhas estrague a noite delas! Olha, eu vou estar com você a noite inteira! Assim você pode ficar de olho em mim! Vamos lá, Applejack! Vamos começar! É! Nós temos muito chão pela frente! Nós vamos a cada casa de Ponyville! Ai! Vamos lá! Vocês ouviram! A cada casa de Ponyville! Autom była da disguise! Alguém! suddenly um pedaço de Ponyville não está acabado Raios, aliás. Uma redação! Essa e fazer é minha ima o primeiro lugar. PORONTA COMIDA! Tem uma coragem! É? O final? Não, 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 não. Acho que vocês deviam se orgulhar. Fizeram um ótimo trabalho nessa primeira rodada. Você tirou as palavras da minha boca, Applejack. Não é verdade, Rainbow Dash? A qualquer instante agora... A qualquer instante o quê? Nada. Vocês notaram como tudo ficou quietinho? Quer dizer, ainda é cedo, né? Mas é claro que está quieto. Não dá pra falar comendo aqueles biscoitos fabulosos. Você acha? É claro. Eles devem estar desmaiados de tanto comer a essa hora. É, talvez seja isso. Eu vou checar. O que que está acontecendo? Tá legal. Com certeza comeram os biscoitos. Mas cadê todo mundo? Já devem ter visto as bocas coloridas a essa altura. Deviam estar correndo pelas ruas. A menos que tenham ido pra cama mais cedo. Ping! Ai! Toda a cidade comprou biscoitos e agora estão todos calados dentro de casa. Você não acha que tem alguma coisa errada com os biscoitos mágicos? Acha? Senhora Cake? Opa! A senhora viu a Pink? Eu achei que eu pudesse ter alguma coisa a ver com o fato dela não estar muito bem. Senhora Cake? Eu tô vendo que eu achara tão culpada, tá? Eu falto depois. Mais biscoitos. Mais biscoitos. Mais biscoitos. Mais biscoitos. Mais biscoitos. Mais biscoitos. Ai, biscoitos! Ai, biscoitos! Toilad, você tem que ir comigo à Sugar Cube Corner. Tem alguma coisa errada com os biscoitos. Bom, na verdade, não é alguma coisa errada, é alguma coisa a ver com os biscoitos mágicos. Biscoitos! Oh, não! Biscoitos! Ai! Fotochei! Biscoitos! 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 Tudo bem mesmo se a gente dormir aqui? Ah, é claro que sim. Acho que as potrinhas merecem uma comemoração pelo trabalho duro. E tem um monte de bolos máquinas de costura sobrando. A menos que todo mundo queira biscoitos. Não toquem nisso! Ai! Não há necessidade nenhuma disso. Tem o suficiente pra todo mundo aqui. Vamos! Temos que sair já daqui. Mas, do que te acho que cê tá falando, Rainbow Dash? Não dá tempo! Vocês têm que vir comigo! Ah! Rainbow Dash, se você quiser todos aqueles biscoitos, vai ter que comprá-los assim como qualquer outro pônei. Eu não quero biscoitos! Biscoitos! Mas eles querem! Biscoitos! O que é que tá acontecendo? Eu explico depois. Vamos! Biscoitos! Biscoitos! Precisamos encontrar um escondeirijo! Biscoitos! 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 Ai! 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 Despistamos eles! Por que nós estamos fugindo dos pôneis de Ponyville? O que aconteceu com os nossos amigos? Ai! Acho que deve ser alguma coisa nos biscoitos! Ah! Isso é ridículo! Os biscoitos das bandeirantes não mudam há anos! Não tem nenhum novo ingrediente que transformaria todos em zumbis famintos por biscoitos! É! A menos que eles tenham... O que você está dizendo? O que você fez? O que você fez? Cobram a janela! Biscoitos! 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 Tá legal! Eu posso ter trocado os biscoitos das bandeirantes por biscoitos mágicos que deveriam colorir as bocas dos pôneis! Mas de alguma maneira eles transformaram todo mundo em zumbis comedores de biscoitos! Eu acho que podemos nos esconder aqui até o efeito passar! E desde que ninguém coma nenhum biscoitinho, vamos ficar bem! Que adorável, querida! A não ser por uma coisa... É que nós também já comemos! Biscoitos! Parece que a sua pegadinha sai pela quadra! Biscoitos! 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 Por favor, parem! Eu não queria que isso acontecesse! Era uma pegadinha inofensiva! Era pra ser engraçada! Mas isso não tem graça! Exatamente! O quê? Peraí! O que que tá acontecendo? Ah, só o prazer de pegar quem faz pegadinhas! É, como é provar do seu próprio remédio? Opa, pera! Então vocês não estão doentes? Nenhum de vocês? Claro que não, bobinha! Te bechei! Isso foi uma... pegadinha? É, e pode agradecer a Pinkie Pie! Depois que você contou o seu plano pra ela de pegar toda a cidade, ela reuniu todo mundo e planejou uma forma de virar a mesa contra você! Ah, o que é isso? Não foi nada! Foi só uma coisinha que eu improvisei! Nossa! Devia ter visto a sua cara! Isso que é engraçado! Ora, eu não achei nenhuma graça! E fui eu que caí na pegadinha! Eu fiquei com tanto medo! Achei que tinha deixado todo mundo doente! Como é que vocês podem... Brincando com todo mundo à vontade? Sem pensar em como eles podem se sentir? Ou se ao menos vão gostar! Eu achei engraçado! É! Ah! Entendi o recado! Pegadinhas podem ser muito legais quando todo mundo se diverte! Eu achei que você devia saber como é quando isso não acontece! E eu acho que eu vi! Ai, gente, foi mal, né? Eu não pensei muito em como os outros pôneis se sentiam! Bom, eu espero que tenha aprendido! É claro! Vocês fizeram uma pegadinha incrível! Eu vou ter que dar mais duro pra superar! Peguei de novo! a Tesla na sua escolha! entspõe!